Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e nós vamos falar de um assunto muito sério, câncer de mama. Pois é, segundo o Inca Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que cerca de 57 mil brasileiras sejam diagnosticadas com o tumor agora em 2014. A nossa convidada para falar sobre esse assunto é a mastologista Mayra Kalef, presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Mas antes nós vamos conhecer a história de vida de uma vitoriosa, é assim que ela se chama. Vamos lá? Em 2003, Elisabeth, então com 50 anos de idade, descobriu que estava com câncer de mama. Sem o apoio da família, encontrou na única filha e amigos próximos a esperança para enfrentar a doença. Foi numa mamografia que eu fui fazer, aí que apareceu algo suspeito. Aí comecei, sem seriedade mesmo, andei oito meses com aquela mamografia na mão, sem saber aonde chegar. Quando eu cheguei lá no Fêmen, claro, aí já estava toda a mama. Aí começou o tratamento. Fiz a cirurgia, quimioterapia, raios, todo o tratamento. Foi muito difícil, porque aí tu está trabalhando, tem que parar com tudo, tem que, né? Dá a sensação, assim, que tu abre um buraco e tu está lá dentro, mas aí quando foi que eu conheci o Imama e consegui um grupo de apoio, que me deu muito apoio, foi lá no Imama, né? Tive muita ajuda na minha filha, que eu sempre digo, a minha filha para mim é mãe, amiga e filha. Foi tudo que eu tive naquele momento. Até hoje tem, né? Na época até eu estava casada, mas não tinha apoio. Assim, aquele apoio de companheirismo, não tinha, não tinha medo. Aí depois passou um tempo, que eu já estava bem recuperada, e aí pedi a separação. Me separei, foi nesse trajeto todo. E continuo hoje vivendo a minha vida, fazendo voluntariados. E me recuperei, graças a Deus. Uma vez por ano eu tenho que fazer minha revisão, e lógico, tenho que fazer uma revisão uma vez por ano, né? E qualquer dúvida tem que correr, porque eu sei que é uma coisa que eu vou estar, enquanto viver, eu vou ter que tratar, tenho que ser preocupada com isso, né? Foi uma fase complicada, porque eu fumava, eu tive que parar de fumar em 15 dias, sabe? E o médico disse assim, a senhora vai fazer a cirurgia, vai ser melhor para a recuperação. E é uma escolha, né? Você tem que fazer, mas foi bem difícil. Colorada de paixão, a força de vontade e a fé foram essenciais para a Elisabeth vencer a doença. Durante o tratamento, ela conta sobre o medo. Hoje, com 61 anos, se sente uma vitoriosa. A minha preocupação maior não foi na hora que me tiraram, que estou sem mama, sabe? Foi a químio. A químio, para mim, foi a pior fase. Nem a retirada da mama, que eu me olhei no espelho, tudo bem, o cabelo, tudo bem, mas a químio, eu achei que eu não ia conseguir sair, sabe? Eu ia para lá e achava que eu cheguei em casa e não ia conseguir fazer a outra. Foi horrível a sensação, era vômito, era horrível a sensação da quimioterapia. Para mim, foi a pior fase, foi a químio. Nem a perda do cabelo não foi, nem a retirada da mama, porque eu lembro que quando eu estava no hospital, a enfermeira veio assim, retirou, sabe, aquela, a faixa que chamam, né, que a gente porta, quando eu olhei assim, mas tudo bem. Mas aquilo sim, foi a pior fase. Cada um tem as suas crenças, né? Eu acredito que eu pensava que eu tinha que viver, que eu vou conseguir vencer. Eu chorava muito na hora do banho. Ninguém me via chorar assim, mas na hora do banho eu chorava muito. Ia para baixo choveiro e dizia, meu Deus, eu preciso passar essa fase. Cada vez que eu chegava da quimioterapia, eu ia para baixo choveiro, porque ali tu botava para fora, sabe, que eu estava sentindo, para voltar de novo e depois passava. Eram só aqueles momentos que tu vinha de lá que era bem difícil, que tu não podia comer nada, né, tudo enjoava. Quando a minha filha chegou naquela, eu estava na quimioterapia, na sala, e ela me entra para mim com aquela rosa e aquele livro, e eu disse, meu Deus, venci. E aí, eu venci. Foi meio difícil, mas ali eu estava livre. Parabéns por mais uma vitória da vida, mais batalhas virão, mais coragem e companheirismo, não faltará. Beijo, Cristiane. Pois é, a gente vê essa história, né, muito semelhante a muitas histórias de força, de garra. O termo vitoriosa não podia ser melhor escolhido, né, porque é uma mulher vitoriosa, né? Nós tínhamos muita dificuldade em acharmos um termo que elas se identificassem. Porque fora do Brasil, noutra língua, é sobrevivientes ou survivors, em inglês, e não é uma palavra que era cômoda para as pessoas que passavam pela experiência do câncer. Então, com a palavra vitoriosas, e isso foi, está sendo muito divulgado em toda a América Latina, graças ao trabalho do Imama, vem agregar pessoas, porque nós falamos, cada passo é uma vitória, vamos lá, é positivo. E a palavra sobrevida, sobrevivente, elas não veem como positivo. Com certeza. Então, é interessantíssimo ouvir essa vitoriosa, porque ela demonstra, assim, uma determinação. Então, isso não vai me vencer. E eu tenho pelo que lutar. E eu acho que esses são os momentos mais difíceis na vida de uma pessoa, quando tem essas ameaças de morte tão claras, assim, né? Doutora Mayra, e esta garra, esta força, essa energia vital sendo movida, ajuda o médico também? A pessoa se ajuda e ajuda o tratamento? Ajuda o médico? É fundamental. As vezes a gente identifica aquelas pessoas, assim, que elas estão preparadas para o desafio. Então, isso é importante para a equipe toda, porque hoje em dia a gente não trata câncer de mama só com o médico, né? É uma equipe multiprofissional e que se envolve na questão da emoção, na questão do exercício, na questão, inclusive, de dar aquele colo que muitas vezes o médico mastologista, o cirurgião, numa correria do dia a dia, não consegue. Então, uma equipe faz com que ela tenha o que a gente chama lá no Núcleo Mama, o porto seguro. Lá no hospital tem uma maneira de enfrentar essa mulher, que é, ela está no centro e todo mundo dá o apoio ao redor para tudo. Claro. Mas eu ainda queria saber sobre os homens, porque ela colocou ali que ela era casada e que depois o relacionamento não deu mesmo e que ele não foi companheiro. Os homens ainda têm uma dificuldade enorme de lidar com a situação, né? Em casa. Muito grande. Muito grande. O imã quase que atende os homens também, de vez em quando? Atende os homens também, as famílias, né? Porque essa filha aí é de uma garra, é de uma... E a família tem que se juntar e tem que dar essa força. Muito. Os homens têm uma dificuldade e ela aumenta se eles ficam afastados. Então, às vezes, as próprias mulheres querem poupar a família e os maridos, os namorados, os companheiros. E a gente estimula que eles venham à consulta, porque sempre o que a gente imagina é pior do que é, não é? Claro. Os monos... E quando se está à frente à realidade, fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, conversando, trocando ideias, a gente estimula isso. Mas tem alguns parceiros que eles não só não veem à consulta, aos curativos e sumiram. Então, e aí a gente fala com os pacientes e a gente vê que é uma dificuldade, já que vinha anteriormente. Ah, não foi do momento. Não foi do momento. Não foi do momento, claro. E o momento, às vezes, até o une, porque um precisa muito do outro. Claro. E é uma coisa do casal, da família. É isso que a gente quer deixar aqui, é da família. Tem um doente na família, mas a família tem que, como qualquer doença, doença psíquica também, a família tem que assumir para ajudar essa pessoa, né? Doutora, mas aí me vem aquela pergunta que eu tenho certeza que o pessoal de casa, quando me encontra no supermercado, quando me encontra no cinema, se fizeste a pergunta que eu queria que fizesse, né? Por que esse aumento significativo no Brasil e em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul? É, mas ele é mundial. Pois é, mas... Ele é mundial. E eu vou dizer para você, assim, que ele está ligado à idade. Então, uma coisa que a nossa telespectadora tem que saber, quanto mais idade, mais câncer de mama. Então, claro que a gente vê hoje em idades jovens também, que é uma coisa meio que nova, mas ele, quanto mais as pessoas viverem, mais câncer de mama. E uma coisa que está por trás da maioria das doenças crônicas, porque o câncer também é uma doença tida como crônica, é a obesidade. Ah, ok. Temos que dizer. Sedentarismo, obesidade, maus hábitos. Então, assim, é um problema que o mundo está passando e o Porto Alegre e o Rio Grande do Sul passam ele com muita força, porque a gente vê, assim, que o número de casos aumenta em relação de câncer, em geral, mas de mama principalmente, em relação ao aumento da idade, aumento do peso. Então, a gente sabe que esse corpo é só um que a gente tem, não adianta a comissão da vizinha, que nem eu digo, né? Cuide do seu, né? Cada um tem que cuidar do seu corpo. Isso aqui é uma máquina que foi feita para andar em movimento. Ela não foi feita para carregar sobrepeso, que dirá peso eternamente, né? Então, o que a gente vê? Que esse cuidado com o corpo, um corpo que faz exercício, um corpo que é saudável, não só para o câncer, para toda, é um corpo mais sadio, né, doutora? A gente hoje está muito envolvido em delimitar ou diminuir, isso como prevenção, as doenças não comunicáveis. Isso, inclusive, está na pauta da ONU para se tornar um motivo, como foi malária, como foi AIDS, como foi certas doenças, para que a gente coiba e diminua a prevenção, a incidência. A incidência, claro. Nós vamos a um pequeno intervalo, a gente só passou a metade do programa, voltamos para conversar sobre tratamento, sobre prevenção, tudo isso que vocês estão se perguntando aí em casa, que vocês querem saber, a gente vai conversar com a doutora Mayra Kaleff. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Ah, mas claro, já sabem também, podem nos encontrar lá no facebook.com.br, programa Viva Bem. A gente está sempre lá, só eu não pisco assim para vocês, como eu gosto de piscar aqui no programa, né? Nós continuamos a nossa conversa aqui com a doutora Mayra Kaleff sobre câncer de mama. Doutora Mayra é mastologista e é também do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, a nossa presidente, criadora também do Instituto, né, doutora Mayra? Criadora há 22 anos já. Ela era bem guriazinha quando ela criou o Instituto da Mama. Mas muito jovem mesmo, né? Sem brincadeira, muito jovem mesmo. Doutora Mayra, foi falado ali, eu acho importantíssimo que a gente volte a falar agora nós aqui, que a paciente falou sobre mutilação, que até a mutilação não foi tão violenta para ela do que a químio, que a quimioterapia realmente, parece que ela perdia as forças, era isso que ela passou para a gente, né? Que a cada sessão parece que ela perdia as forças. Isso está mudando com os novos tratamentos? Muito. Vamos falar da mutilação e disso. É, muito. Inclusive a mutilação hoje, eu acho que muitas mulheres não procuravam o médico por medo da mutilação, em primeiro lugar, ah, se eu for lá, eles vão tirar minha mama, todas as minhas vizinhas que foram, tiraram. E hoje em dia não é mais assim, faz tempo até que faz quase 20 anos que a gente sabe que para tumores pequenos, e por isso se batalha tanto pelo diagnóstico precoce, além de salvar a vida, salva a mama. Então, nós precisamos fazer uma avaliação do que será que é pior, né? E no caso de perder a mama, hoje em dia existe a reconstrução mamária imediata, até assegurada por lei no SUS. Exatamente. É? Então, isso diminuiu um pouco o medo. Mas aí vem o medo da químio, perder o cabelo, sabe, como a mulher é ligada. Isso mudou na medicação? Por exemplo, tem até comprimidos de químio que as pessoas, antigamente não tinha isso. É, a químio oral, né? A químio oral, exato. Que também é um advento novo, é uma novidade nos últimos 2, 3, 5 anos. Então, as químios têm melhorado e a gente tem feito algumas medicações antecipando aqueles efeitos colaterais. Ah, ok. Né? Preparando. Preparando. Antes de não chamar isso, preparar o organismo para receber aquilo. Preparando. E eu acho que a perda do cabelo ainda, na maioria dos casos, é inevitável, pelo menos na primeira fase do câncer. Ah, ok. As químios que são não dependentes de hormônio, aquelas que só respondem a químio, essas todas caem o cabelo ainda. Mas... Mas o cabelo cresce. Mas o cabelo cresce. E cresce normal. Muito, muito rápido. Às vezes mais crespo, às vezes mais liso, mas cresce. Então, a dificuldade toda é enfrentar aquele impacto do diagnóstico e perder o medo de fazer os controles anuais, porque é isso que importa, né? Então, a prevenção, agora chegamos na prevenção, né? Porque os casos, quando detectados, tem o atendimento, nós estamos vendo, até as medicações, é claro que vão se modernizando. Falando em medicina, em seis meses as coisas já mudam, né? As pessoas estão aí... Sempre melhoram. Sempre para melhor, né? Mas a prevenção, porque tem mulheres que são muito apavoradas, vou usar o termo que elas dizem, eu sou apavorada com a possibilidade de ter câncer de mama. Eu quero falar assim, a mãe teve, a filha tem mais possibilidade? A avó teve, a mãe teve, a filha tem mais possibilidade? As irmãs têm mais possibilidade? E a prevenção? Vamos começar a falar também na prevenção, doutora, as duas coisas. Então, prevenção em câncer de mama é difícil. Tipo assim, aquilo, eu vou fazer tal coisa para eu não ter. Isso não existe em câncer de mama. O que existe é a gente prevenir, talvez, de mutilar e de fazer tratamentos muito fortes. Ou de descobrir tarde. Ou de descobrir tarde. Então, nós temos que chegar cedo. Então, a prevenção em câncer de mama, ela significa diagnóstico o mais precoce possível. Isso seria exame anual? Exame anual. Exame anual está confirmado, e em algumas idades até, está confirmado que isso aumenta muito a perspectiva de a gente não morrer da doença, não ser mutilada, que é isso que nós podemos prevenir. Claro. Nada como conhecimento, né, doutora? Em segunda, assim, para responder a tua segunda pergunta, a história familiar, ela é importante quando os diagnósticos de câncer de mama eram feitos em mulheres abaixo de 50 anos. O que eu quero dizer com isso? Se a tua mãe teve com menos de 50, é mais preocupante. Mas se ela teve com 69, 70, como uma senhora, uma idosa que já teve, tem mais propensão, esse não é da família. Esse provavelmente é da vida, da época, porque ela teve o tempo suficiente de viver para ter um câncer. No homem é de próstata, na mulher é de mama. Então, se tem vários casos na família, em mulheres jovens... Quando a senhora fala na família, doutora, é assim, tia, é avó, não a mãe diretamente, mas... Não, a irmã do pai, por exemplo. Ah, ok. O pai também transmite o gene esse familiar. Então, a história da irmã do pai é como se fosse o pai. Ah, ok. Então, tios, primas... É um somatório de possibilidade. Que vai aumentando o risco de ter a doença. Ah, ok. Vai aumentando a predisposição de desenvolver a doença. Mas eu quero pegar a questão da prevenção de exame anual. Se constatado, dentro daquele ano, é muito mais fácil de curar? Muito mais fácil de curar. Olha, nós estamos dizendo muito mais fácil, é isso que é importante. As chances de cura aumentam conforme o tamanhinho do tumor. Então, quanto menor o tumor, mais chances de curar. Teve uma época que fizeram os colares, eu até tenho, esqueci de trazer, eu tenho em casa o colar que eu ganhei da senhora aqui no programa, doutora. Muito bacana aquele colar. Que são os tamanhos, que a senhora falava, os tamanhos de nódulos conforme o tempo. É, e o tempo é assim, é três meses, quatro meses, vai aumentando o tumor, dobrando o tamanho do tumor. Então, para uma célula virar um câncer de um centímetro, ela leva alguns anos. Olha só, alguns anos. Então, o exame anual é fundamental. De que idade deve-se começar a mamografia, por exemplo? Existe uma polêmica enorme aí no mundo. Olha, ela já está explicando o que a gente vai falar de uma polêmica. De uma polêmica que os estudos que fizeram de população, por exemplo, do público, estudos grandes, mostram que acima de 50 anos valeria a pena já fazer a mamografia para todo mundo. Todas as mulheres. Nós, da sociedade de mastologia, do Instituto da Mama e de outras entidades, continuamos apostando, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que as mulheres façam a partir dos 40. E a cidade de Porto Alegre já adota a partir dos 40 e outras cidades como Caxias, como outras cidades também. Porque a incidência em Porto Alegre é alta também. A incidência é alta e tem muita mulher de 40 a 49. Então, tudo bem, está certo que a gente pega mais câncer acima de 50, mas o número de mulheres é tão grande, abaixo de entre 40 e 49, que vale a pena pegar cedo. Isso é prevenção? Isso é diagnóstico precoce e que a gente fala que é prevenção. Mas por que eu chamo tão atenção? Porque as mulheres que fazem esse... Que já se doutrinaram de fazer o seu exame periódico, semanal, anual, e que se tocam mensalmente... O exame do toque, isso que eu queria saber. Se tocam, não é se autoexaminam, mas se tocam, se conhecem. Quando elas vêm a ter câncer, elas ficam indignadas, porque elas dizem, mas eu faço tudo direitinho, eu me examino, eu faço mamografia e mesmo assim eu tenho câncer de mama, mas o problema é que é para a gente achar cedo que a gente faz tudo isso e não para não ter. Nós não queremos é ter problemas com isso, porque muitas pessoas, mas hoje em dia a grande maioria já vive uma vida plena depois do câncer de mama. Claro. Doutora, mas é mundial também essa questão, e aí eu queria saber, essa chamada prevenção da mutilação precoce. Nós tivemos, há um tempo atrás, a Angelina Jolie, que tirou os dois seios como prevenção por causa desta história familiar. Tem outros países que fazem muito isso, a gente sabe, e utilizam essa prática de retirada com as mamas perfeitas para prevenir. Isso está crescendo no mundo? Isso é uma forma de prevenção, de diminuição de risco, certamente, mas a questão da Angelina Jolie e das Angelinas Jolies, que nós temos aqui também no Rio Grande do Sul, muitas famílias eu já cuido, que possuem o gene alterado. Elas nascem com uma predisposição de até uma chance de 70% de ter câncer de mama. E está se fazendo esses exames? Claro, se faz esses exames, não se faz no SUS ainda. Perfeito. Então, a gente tem que batalhar junto com o Instituto da Mama, com a Femama e outras instituições para conseguir fazer com que esse estudo dos genes também sejam para as mulheres do SUS, para as pessoas do SUS. Agora, no caso da Angelina Jolie, ela tinha a mãe com câncer de mama, a tia, ela tinha outros casos e ela foi detectado o gene nela. E ela se antecipou a doença e pensou, eu não quero passar por isso. Ela está livre? É uma opção que eu tenho. E aí, na retirada? Ela foi para, em vez de 70%, para 5%, 10%. É quase nulo. É quase nulo. Então, assim, eu acho que ela fez a coisa certa. Mas o que está acontecendo, por outro lado, é uma onda de vou tirar tudo e substituir por próteses. A onda nunca é boa, né, doutora? Essa onda é uma... De jeito nenhum. Só entre na nossa onda aqui, para fazer um trocadilho, né? Entre na nossa onda de prevenção. Anualmente fazer os exames. Eu dou teatro para terceira idade. Eu já ouvi muitas pessoas de mais idade dizer assim, ah, mas eu fiz e não tinha nada. Mas a gente não faz para ter. A gente faz para não ter. Né, doutora? Doutora, terminou o nosso tempo. O senhor me dê sua mão esquerda, porque nós terminamos de mãos dadas. Porque assim, o Viva Bem é 19 anos no ar, sempre de mãos dadas aqui com meus convidados, porque assim é que a gente faz uma sociedade mais justa e mais feliz. E viva mais e melhor. Viva bem, porque a gente merece, não é? Tudo. Obrigada, doutora. Viva bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.